Já faz um tempo que eu queria abrir uma série nova sobre alguns memes ou frases que circulam pela internet, Facebook, etc, que as pessoas compartilham e passam uma mensagem que tem alta probabilidade da maioria concordar, só que está repleta de erros. Há exemplo dessa do Bill Hicks. Vejam o que ele diz. É tudo sobre dinheiro, não liberdade. Você acha que é livre? Tente ir a algum lugar sem dinheiro. É uma mensagem que a princípio a maioria vai concordar, a pessoa vai pensar, bom, se eu não tenho dinheiro, eu não posso ir onde eu quero, não posso fazer o que eu quero, então eu não sou livre. Só que o problema é que essa frase parte da premissa falsa de que você tem o direito de ir a qualquer lugar. Ou seja, se ele está dizendo que você não é livre, e geralmente as pessoas que dizem que não existe liberdade, no fundo ele está dizendo que ele tem um problema com a propriedade privada. porque se ele queria o direito de ir a qualquer lugar, mesmo sem dinheiro, então ele está dizendo que os outros são escravos dele. ou seja, se o sujeito constrói uma casa, um prédio, um estabelecimento, o que quer que for, e ele acha que tem direito de ir lá, usufruir daquilo sem pagar, significa que ele está interpretando o outro como escravo dele. É isso que ele, esse é o erro dessa mensagem. Então não existe esse direito de ir a qualquer lugar. Você não tem direito de entrar na minha casa sem a minha permissão, assim como eu não tenho direito de entrar na sua casa sem a sua permissão. No mundo ideal, o mundo que seria anarcocapitalista, tudo seria privado, inclusive as ruas e tudo mais. Então você teria que ou pagar para fazer o uso desses recursos, ou pela lógica de mercado, no caso de ruas, por exemplo, seria do interesse do proprietário que tivesse o maior número de consumidores ali para ele ganhar dinheiro. Então, da mesma lógica que um shopping. Um shopping, por exemplo, você pode entrar e você não paga nada. Você vai pagar na hora de consumir. Por que o shopping não cobra entrada? Por que vocês acham? Porque ele quer o máximo, o maior número possível de consumidores ali para atrair mais lojistas. É muito simples. Agora, vamos imaginar que alguém não gosta de dinheiro. Vamos supor que a pessoa tem um problema realmente com o dinheiro. Ela não quer viver na base do dinheiro, no sistema capitalista, fazendo trocas voluntárias no mercado. Vamos imaginar isso. Então ela tem duas opções. Ou ela vira mendigo e vive da caridade alheia, como tem em muitas cidades. É algo humilhante, deprimente. Mas, enfim, tem gente que se submete a isso. E não falta gente para fazer caridade para essas pessoas. Ou então ela vai para o meio do mato. Ainda tem áreas aí que o Estado considera, digamos, sem dono, terra de ninguém e vai viver aí no meio do mato. Vai para a Amazônia, vai para qualquer lugar aí não habitado e vive lá como índio. É simples. Aí você não vai precisar de dinheiro. O engraçado, quando a gente fala de índio, que as pessoas têm uma visão muito romântica do modo de vida indígena, etc. Mas até os índios, eles gostam do que o mercado produz. Então não é que os índios vivem sem dinheiro, sem nada. Eles usufruem, eles gostam de TV. Eles gostam de vários aparelhos, enfim. Quanta coisa. Teve até uma reportagem uma vez que estavam negociando terras lá na Amazônia. Você está em um ambiente, ou melhor, a sua natureza implica, a natureza humana implica, ou a natureza de qualquer animal, implica que você tem que ter alimento para sobreviver. Então, a melhor forma de você conseguir isso, a forma como a gente, a forma pacífica, é através de trocas voluntárias, através do mercado. Ou seja, fazendo trocas voluntárias, e principalmente para facilitar essas trocas voluntárias através do dinheiro, você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Então o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro está resolvendo um problema que foi criado pela natureza. Se você se pergunta, mas eu tenho que comer, eu preciso de roupa para me vestir, eu preciso de um lugar para dormir. Bom, isso faz parte da condição humana, da sua condição natural. Então o seu problema é com a sua natureza, não é com o dinheiro. O dinheiro nunca foi problema, o dinheiro é apenas uma ferramenta, muito útil. Então o que você tem que fazer como ser humano, racional, dotado de inteligência, é usar o seu cérebro. Use o seu cérebro, faça trocas voluntárias lucrativas. Por que eu falei lucrativas? Porque você poderia fazer trocas voluntárias que você sai perdendo. E aí você vai ficar cada vez mais pobre. Então basta fazer trocas voluntárias lucrativas, fazer boas escolhas, que você vai se dar bem. Então está na hora do pessoal parar de ficar criticando dinheiro, ou ficar criticando capitalismo, o mercado, ou isso, e começar a fazer as trocas que devem ser feitas. Acha algo que você tem aptidão para fazer, aprenda alguma coisa, vá atrás, não fique parado esperando as coisas resolverem. É muito fácil simplesmente culpar, achar um bom expiatório e falar, a culpa é do dinheiro, a culpa é do capitalismo, é do mercado, das empresas, etc, etc. E ficar parado esperando. Aí alguém vai falar, mas você não culpa o Estado? Você não vive culpando o Estado? Sim, é claro que eu culpo. Agora, isso não impede que eu progrida, que eu dê continuidade aos meus objetivos. Eu não vou viver em função do Estado. Inclusive, ao longo da história desse canal, cada vez mais eu estou me distanciando mais do Estado. Estou focando mais em problemas relacionados ao cotidiano, ao dia a dia das pessoas. O Estado passa a ser algo secundário. Ele é um problema, já que ele age como obstáculo, mas não é algo que vai impedir de você ter sucesso. E aquela velha história, se você vive num país horrível como o Brasil, você sempre tem meios de procurar sair. O Estado vai barrar isso, vai dificultar. Os outros países vão dificultar a sua entrada, mas dê um jeito. O lugar ideal não vai ter, mas você tem toda a capacidade para ir atrás. E a conclusão é simples. O pobre é aquele que não faz boas trocas voluntárias. Simples. É aquele que fez escolhas ruins. Aí alguém vai falar assim, mas ele tem culpa de ter feito escolhas ruins? Tem, na medida em que não aprendeu com elas. Todo mundo pode fazer escolhas ruins, mas se você não aprende com as suas escolhas ruins, então você está fadado a sempre viver na pobreza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto